É, mudou um pequeno mesmo, hein, mano? Pô, o que tá me devendo, rapaz? Tô te devendo e vou pagar quando eu bem entender. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro, a casa vai cair pro seu lado. Seguinte, aguenta mais uns cinco meses aí. Quem vai aguentar vai ser você. Olha o que você vai aguentar aqui, ó. Não, 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 calma. Toma! Que isso? Que isso? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. E aí? E aí, o quê? Você falou que era pra mim vir aqui. Falei mesmo. Você trouxe o meu dinheiro, irmãozinho? Dinheiro? O dinheiro que você tá me devendo. É que você é trouxa, eu não vou te pagar. Você é trouxa, é? Você é um babaca, rapaz. Babaca? Eu vou te mostrar o babaca aqui, ó. O que você vai mostrar? É só a cabeça aqui que você vai tomar o aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui, aqui, ó. Toma o aqui, ó. Ah! 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 Vamos rir, vamos rir! Opa, o que que tá pegando? O que que tá pegando o quê, rapaz? Tá de louco, não? O que que tá vendo, rapaz? Não lembra de mim, não, irmão? Nunca te viu, babaca? Nunca me viu. Na hora de pegar dinheiro emprestado, você me viu, né? Que dinheiro? Você tá louco, rapaz? Que dinheiro, o quê, rapaz? Eu te odeio, irmão. Eu te odeio. Eu vou te mostrar que vai refrescar a sua memória aqui, ó. Não, 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 não. Não, pera aí, então. Ah, é? Toma a sua conversa aqui, ó. Toma a sua conversa aqui, ó. Toma aqui a sua conversa. Toma aqui a sua conversa aqui, ó.